Bom, oi ta rig mamãe ali onde o bom no coro Nosso lipo, nosso lipo Se me entra baixo, rusi o ar Se me entra baixo, go be Go be, go be En edore, nosso lipo Nosso lipo, nosso lipo Pida o levo igual a mina não diriga a conta de rusi o ar Russo, rusi o ar Se me entra baixo, rusi o ar En edore, nosso lipo Pona coro, pona coro En edore, nosso lipo Nosso lipo, nosso lipo En edore, nosso lipo No solibo, no solibo, BB Enterprise high, 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 high O que é isso? Como o bb enterprise do conhecimento, estevs não foi porque a empresa foi utilizada Como as empresas do conhecimento sua empresa em longo prazo Então era uma hora de receber uma empresa do conhecimento Assim osissionais postos quemamos na empresa O que o bb enterprise do conhecimento de ter o bb enterprise do conhecimento Isto é que o bb enterprise foi utilizado E assim ficasse com as empresas de milanjo assim Então, vamos lá. E aí Oito é oito é oito é oito é oito. E aí 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 E aí